Mais um peixinho aí ó. Peguei uma patinguinha aqui agora. Me deu tempo pra gravar que está do outro lado, né? Virar ela aqui. Olha as escamas parece brilho. Eu vou tirar esse anzol seu, põe um anzol de um castro aqui. Vai precisar do alicate? Não? E aí cara, vai pegar mais? Espero que sim, né? Sim. Tem aquele outro tanque ali ó. Aqui choveu bastante a rua aqui de terra como está. Está bem barro mesmo. Do outro ali tem outro tanque ali ó. Da cá também ó. Olha aí como está de barro. Vai para onde agora do outro lado? Ah, vamos dar o ponto. Aqui é muito flotado. Está roendo tudo aí. Tá. Há. 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 na outra parte agora né. Vamos ver se pega mais desse lado aqui. Tem que cortar lá né? Ou senão tem que cortar. Corta o canivete. Um pedacinho só para não pôr na usada. Ela está inteira. Corta um pedacinho aqui da ponteira. Toma uma pontinha assim ó. Só para pôr na... Aqui dá. Ah é muito grande ainda. Ô louco. Você tem cola lá? O Leandro aí voltando aí que foi buscar o Morinete. Vou pegar a mãe delas tudo aí. Deu Fernanda? É porque de lá é muito cioteiro porque muita gente trata. É. Vou pegar aí a Morinete. Tem que ativo não. É mais frio lá é razão. É. 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 É.